E moradores de Vila Velha, também no Espírito Santo, receberam nesta quarta-feira quase 500 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. É sempre uma imensa alegria entregar a casa própria para uma família. Antes de receber as chaves, os moradores fizeram uma vistoria para ver se está tudo em ordem nos apartamentos novos. Tudo organizado, tudo parece que foi feito com muito carinho. Tem um espaço legal para as crianças e tem um espaço para poder brincar também, né? Eu gostei muito daqui. Habitação, residência, lar, fortalece a família, fortalece o pai, a mãe, os filhos. Bem gostosinho, bem aconchegante, assim, gostei. Para a minha primeira casa própria, estou muito feliz. Os 496 apartamentos entregues nesta quarta-feira ficam no Jabaeté, bairro de Vila Velha, região metropolitana de Vitória. As residências são para famílias com renda de até R$ 1.600,00 por mês. E para esses cidadãos, muitas vezes, o dinheiro gasto com o aluguel faz falta para cobrir outras necessidades. Pô, sair do aluguel é a melhor coisa do mundo, porque antigamente eu perdia um dinheiro, que era um dinheiro que eu não tinha retorno. Hoje em dia, eu vou estar dando numa prestação pouca e vai ser para o meu empreendimento da minha casa, que vai ficar para minhas filhas. Estes apartamentos são a primeira etapa do residencial Vila Velha. Outras quase mil moradias estão em fase final de construção e até o fim deste ano, mais famílias vão se juntar aos aproximadamente 6 milhões de brasileiros que já foram atendidos pelo Minha Casa Minha Vida em todo o país, desde que o programa foi criado cinco anos atrás. E nós queremos que esse programa continue. Então, já a partir de hoje, eu estou dizendo para vocês que a nossa ideia é, na terceira fase do Minha Casa Minha Vida, nós queremos deixar sinalizado para os empresários, para os trabalhadores, para o movimento de moradias, para o movimento dos agricultores, que nós estamos pensando em 3 milhões para a próxima etapa. Nós provamos que a gente sabe construir. Ainda no Espírito Santo, a presidenta Dilma Rousseff anunciou outros investimentos para o Estado. A ampliação do cais de Atalaia, no Porto de Vitória, e a duplicação de mais de 50 quilômetros da BR-262. Também vão ser investidos 119 milhões de reais em mobilidade urbana e 600 milhões de reais para obras de drenagem e contenção de encostas no Estado. Além disso, um edital de licitação vai ampliar e reformar o aeroporto de Vitória. Obrigado. Obrigado.